Depois desse gesto de Romero, vamos esperar efetivamente o que vai acontecer no dia 7 de abril. Só a partir do dia 7 de abril, que é quem fica e quem sai efetivamente, é que nós vamos poder fazer uma avaliação do quadro político partidário. O partido pensa outro nome, caso Romero mantenha essa decisão? Vamos esperar o dia 7 de abril, aí nós vamos ter um novo horizonte, uma nova situação. Aí a gente começa a rediscutir com as oposições os mais diversos nomes, seja do PSTB ou não. Como está a sua relação com Romero, tendo em vista que no início da sua pré-candidatura, ele chegou a se queixar do senhor, que parece que não estava tendo seu apoio na pré-candidatura? Olha, nós tivemos reuniões, inclusive reuniões do partido, a minha relação com Romero foi e é muito boa. Transcrição e Legendas Pedro Negri